fala galera fala pessoal ricardo souza vamos para mais um vídeo aí pessoal isso aqui é pedido está manda um abraço aí para o pomar do mendes tá o daniel para o fabrício horta e pomar orgânico canal novo está começando aí pessoal tá canal muito bom e ao emesso silva tá é o que acontece pessoal é o o a camila não chover a zéfinha 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 pergunta aqui rapaz é sobre a minha hospital é rapaz que acontece se se lembra os anos vocês lembram aí há uns dois foi a conta de ontem eu posto aquela sequência de vídeo lá do sítio aí tá eu fiz um vídeo mostrando foi bem antes de eu viajar eu fiz um vídeo mostrando o essa sementeira que dá o seu para mostrar você não estava cheio de areia e tá onde eu mostrei que eu tô com uns sementes é que até morrer tá de romã califórnia tá até bem apagado mas dá pra ver em pitaya pois não deveria que esse gosto aqui com a madeira tá eu saí selecionando cada semente em um só local aí pois bem pessoal eu mostrei pra vocês ela germinada sair tá o que acontece as romãs aqui era um pouco as sementes tá mais ou menos que umas 20 sementes e ela já tava um seca a semente da romã ela ela pra germinar o ideal é que ela seja madura tá ela seca ela vem a pode vir até de germinar se quebrar a dormência dela mas não é legal tá o ideal você tirar assim que você tirar o pôs até 11 romãs aí pra germinar se viram o vídeo que eu postei ontem ontem aí tá mas até mora rapaz e eu já tinha prática né aqui de plantar uma jada tem uma certa prática boa até mora nunca tinha plantado mas e creio eu que seja similar a sapinha daqui né a marisa pitaya rapaz eu nunca tinha plantado aí as até mora nasceram as mudas é que mostra na vocês aí tá com as mudinhas aí e outras até boias aqui ó também não tô terminando aqui ó aqui ó tá vendo as sementes nascendo também escuro aqui que tá à noite passou eu fazer esse vídeo até lá no quintal mas logo a lâmpada lá não é muito legal não sabe aqui tem mais aqui ó mais enterrado aí tá terminando tá a temperatura levou aí outro pé aqui tá grandinho depois ele fica mais sabidinho aí com mais ou menos cinco centímetros eu tô fazendo a transplante deles tá aqui tem mais né vocês mas após as as pitaya rapaz o que que acontece elas germinaram todas aqui ficou cheio era mais de seis sementes tá muito mais eu era não são sementes minúsculas mas bem pequenas rapaz quase não dá pra ver e que que acontece eu saí separando elas vieram um papel rapaz um guardanapo colada e eu vi até um vídeo mostrando que você pegava o guardanapo com tudo e enterramando a terra e deixava lá mas aí eu teimou mas eu acho que não achei legal né eu nunca tinha visto ninguém plantar dentro do papel porque eu fiz eu separei de um de um por uma uma pinça separei todas e enterrei aqui eu viajei por sítio deixou um plástico por cima aqui tá para quebrar a dormência deles quando quando eu cheguei tá tudo germinadinho tudo bonitinho as romã tá até grandinha rapaz graças a deus a romã eu consegui né recuperar aí e as atemões mas o que que acontece e eu acho que devido à falta de experiência comigo eu não sei se eu reguei demais o também eu tava chovendo muito aqui todo dia o temperatura tava baixa eu acho que ela vieram a morrer tá aí morreram todos os pessoal elas elas não nascem que não tá tudo zinho não sabe então as folhinhas rapaz acho uns brotinhos assim ó brotinho mesmo o folhinho comum e eu digo será que isso é pitai mas começou a nascer o pesquisei na internet realmente era pitai mas aí elas vieram depois começar a murchar começaram a murchar murchar e viram a morrer todos para minha surpresa e a natureza é maravilhosa né a gente nunca deve duvida da natureza aqui por isso que eu amo a natureza pessoal o que é que acontece eu desci vaso aqui eu vi fazer um vídeo outro dia e por acaso eu vi uma pintinha rapaz um negocinho aqui de ficar com isso não é só que tem plantado neles tá tudo que tá nascendo aqui eu sei o que é isso aqui eu vou transplantar também essa vez essa lixia aí tá a que acontece eu vendo aqui rapaz eu quando eu olhei aqui rapaz eu eu vi que era uma 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 pitai aqui tá um galhozinho de que essa pitai mas aí eu não animei muito não deixei aí aí passar para saros e alguns dias tá tá aqui ó é isso aqui ó passaram sim dias aí e rapaz eu eu não sei se você lembra que tem um pé aqui nesse vaso aqui ele tava junto com outro eu fui fazer o transplante mapa quando eu peguei aqui ó na beiradinha do vaso rapaz tem um pé de pitai tão bonitinho aqui ó esse aqui ó tava até grandinho só tem até uns espinhos eu vinha tá quebrando ele rapaz eu não vou apitar vermelha mas eu fiquei com deu uma dor rapaz aí mas quebrou joguei fora tá eu deixei aí eu vou lá no sol deixei pra minha surpresa três dias se passaram e rapaz não é que ele tá se regenerando pra isso aqui ó deixa eu pegar aqui uma posição pra mostrar melhor pra vocês ó aqui ó ó é que a pontinha tá se regenerando tá nascendo outra pontinha aqui pessoal ela aqui ó tá vendo ó ela tá subindo novamente outro galhozinho e a outra também ó tá nascendo outro pouquinho aqui ó e agora que eu tô tendo cuidado pessoal que era um projeto que eu tenho aí daquelas sem sementes sabe de um vídeo que eu falei eu só conseguia pelo menos uns 10 15 sei lá 20 pés que não consegui nenhum mas a minha sorte na deus é grande que vem tá nascendo aí essas duas mudinhas aí e eu agora vou ter um cuidado redobrado com ela tá que dessa aqui eu vou fazer várias naquelas você multiplicar elas deixa ela crescer quando ela cresceu tirar o galho dela e tá multiplicando tá 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 levando lá para o meu sítio que pelo menos é uma uma já é uma outra conta de renda para mim aqui a pita era caro né 6 e para se não me engano é 20 20 reais ou é 30 reais uma você quer 100 reais o quilo você que é caro tá só bom galera eu vou ficando por aqui pessoal tá um forte abraço a todos aí ficam todos com deus e até o próximo vídeo pessoal